Meus amigos do canal Roberto Lira, repórter no YouTube, olha que plantação linda essa de banana, muitas bandaneiras. E aqui nós estamos chegando a mais um local por onde passa o rio Acaraú, o gigante rio Acaraú, um dos maiores do Ceará. Nossa reportagem veio aqui para mostrar para vocês como está o rio Acaraú passando em mais um município. Aqui já é município de Cariré, localidade de Itapuio. Olha gente como está bonito, apesar de aqui ter uma ponte, uma ponte quebrada que foi arrebentada pelas águas. Certamente também pelo estado em que ela já se encontrava deteriorada. Então olha só, aqui nós estamos chegando, a gente percebe que esteve chovendo recentemente aqui. E olha gente, muita água passando aqui da sangria do Açú de Araras, de Varjota. Olha, aqui a gente já está sobre a ponte, aqui nós já estamos sobre a ponte e aqui o rio passando com força. É a primeira vez que o nosso canal, Roberto Lira, repórter no YouTube, se desloca até este local. Aqui muitas plantações bonitas, coqueiros. E aqui a gente vai até o limite aqui que der para a gente passar. Aqui sobre a ponte que está quebrada. E aqui um lindo mar de água, onde as águas da sangria do Açú de Araras seguem escorrendo em direção ao mar. Olha só. Aqui algumas crianças. A ponte, olha só, ficou bastante destruída aqui. Nós vamos até mais perto, até o limite aqui. Olha que imagem, que cena bonita, gente. A cena que eu vejo aqui, vou tentar transmitir para vocês. Verem as melhores imagens possíveis que eu estou vendo. Aqui no limite aqui da ponte. Olha só. Imagens lindas. A água corrente muito forte ainda. Vocês já começam a ouvir melhor o barulho da água. Olha só. Eu venho daquela direção, de Varjota. E aqui, indo direto aqui, dá acesso. Nós já estamos, já passamos um pouco do distrito de Tapuio, Cariré. E aqui, seguindo direto após a ponte, vai para o distrito de Jucá, Cariré e outras localidades. Olha só que imagens lindas. E aqui nós chegamos, realmente, ó. A parte onde a ponte realmente se rompeu. E aqui, por sinal, não está havendo mais passagem. Ali a gente vê pessoas de uma canoa. Pessoas ali, de canoa. Mais ali na frente. Eu vou ver se dá para a gente se aproximar de onde eles estão. Mas que cena bonita, viu, gente? Eu fazia dias que eu pretendia vir até aqui. Porque eu imaginava que estaria realmente essa cena, essas imagens muito lindas. Mas, repito, é a primeira vez que o nosso canal, Roberto Lira, repórter no YouTube, mostra este local por onde o rio Acaraú passa. Este local aqui, nós ainda não tínhamos mostrado. Eu vou tentar aqui descer, ó. A parte aqui. Chegando aqui mais perto da água. Aqui pedaços quebrados da ponte. E ali, gente, a gente vê que o transporte aqui, ó, para levar mercadorias está sendo ali através da canoa, né? Pessoas levando ali até em um animal. Pelo jeito, chega algumas compras, né? Do outro lado, em algum transporte, aí, é atravessar de canoa e alguém pega do outro lado. Olha, gente, aqui um cheiro maravilhoso da água. Cheiro da natureza. Que realmente, é tudo de bom. Eu vou tentar passar um pouco para cá. Eu acho que eu vim com a chinela errada. E... Desci aqui. A chinela que quebrou o cabresto. Olha que maravilha. Eu vou aqui até onde eu consegui, sem molhar. Sem me molhar aqui. Olha só essa imagem como é linda. Aqui já começa... Olha só aqui. Onde a ponte se quebrou, ó. Veja só. Aqui, o rio vai descendo rumo a sobral. E aí vai seguindo até chegar no mar. É o canal Roberto Lira, repórter, no YouTube. Trazendo imagens. Maravilhosas. E até exclusivas, inéditas, para vocês. Olha só essa ponte aqui, certamente, já deveria ter sido feita, né? Há mais tempo. Olha só aqui, a força da água. E eu quero dizer para vocês... Que acompanham... Nosso canal... Que a gente se esforça e investe, né? Devido ao tempo chuvoso, eu resolvi vir de carro mesmo. Para cá. Ali vai a canoa, olha só. Canoa servindo de transporte. Não só de pessoas, mas de mercadorias também. Não sei se dá para vocês verem bem. Olha, gente, muito legal, viu? Estou muito satisfeito. Você que está gostando do nosso trabalho. Continue... Compartilhando... Nossos vídeos. Inscrevendo-se. Se inscreva em nosso canal. Aqui no YouTube. Nos dando essa força para a gente continuar investindo, né? Para proporcionar a vocês... Belas imagens. Como estas... Que vocês... Estão vendo. Esse som das águas... É maravilhoso. Olha só. Estou aqui, literalmente, dentro da água. Não completamente, mas... Estamos aqui... Para tentar... Tentar mostrar para vocês... As melhores imagens... Do sertão... Do Ceará... Neste grande inverno... De 2020... É um inverno histórico. Ficou na história. Porque teve acontecimentos históricos... Como um deles... É a sangria... Do gigante açudearados. É um inverno histórico. 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 E meus amigos, como já falei Inscreva-se se você está gostando Inscreva-se em nosso canal Compartilhe nossos vídeos Ative o sininho Para receber notificações Também pedimos que você Compartilhe Os vídeos Que você gosta Olha só, aqui a gente Muita pedra Tem hora que A gente machuca, se machuca mesmo Mas faz parte Tentar aqui passar para o outro lado Olha só Já passei E olha só Vou ver se eu consigo me aproximar ali Aqui você vê a ponte quebrada Você vê aqui do outro lado A ponte quebrada E quero Pedir a você também Assine o nosso abaixo-assinado O abaixo-assinado que eu fiz Olha só Olha só gente Aqui tem Tipo uma outra estrada de água Olha só Interessante aqui Interessante aqui E aqui eu estava querendo passar dessa parte para essa Não sei se é Não sei se é Meio profundo Mas não Deu para passar Passei Passei Vou ver se eu chego mais próximo ali Do pessoal da canoa Deixa eu deixar o chinelo aqui Que é melhor Não sei se aqui tem uma parte profunda Mas vamos lá Lindas imagens Você De outras cidades do Ceará Acredito que você que gosta da natureza Deve Estar gostando Destas imagens Lindas Vejo aqui Uns Piabinhas Aqui Não sei se dá para Vocês verem Eita Que a A areia Entra aqui Bastante Quando a gente pisa Quase Ponto de atolá Olha só Estamos conseguindo Avançar ali Em direção Pessoal que está Ali na canoa Rapaz Mas a gente Olha só Gente Só de areia Aqui Entra A canela Toda Aqui Aqui a gente A gente vê Espécie de um Cacimbão Aqui pelo jeito É a oiticica Que essa outra Avezinha aqui Tem umas flores Muito lindas E quero E quero Falar para vocês Água aqui Muito limpa Ó Transparente Aqui Está entrando Demais Aqui Então Gente A ponte Já está Um pouco Distante E assim Está Nosso Sertão Do Ceará Mais precisamente A região norte Do estado Do Ceará Foi bastante bem Local que choveu Bastante bem A gente Vê assim Um verdadeiro Mar de arco E parece Que tem uma parte Mais profunda E é maravilhoso Mostrar Isso Para vocês Um pouco Mais profundo Aqui Aqui uns Garranchos Secos E assim Nós Avançamos Aqui Aqui tem Umas Umas Bases E ali Está A ponte Quebrada E o Cântico Dos Passarinhos Inclusive Um dos Passarinhos O lindo Bentivir Lindo Cântico Do Bentivir Saudade Viu gente Nesse momento Ouvindo Bentivir Cantando Me traz Uma Saudade Do meu sertão Quando a gente Morava Na zona Rural Olha aí Ali Dá para a gente Ver O rio Mais distante Mais uma Parte Do rio Aqui A gente Consegue Aqui Uma parte Alta E consegue Mostrar Para vocês Lá mais Na frente Então Quero dizer Para vocês Que temos O apoio De Paulino Ca Organização Netinho Paulino Temos o apoio De Mercadinho O Barateiro Organização Fabinho Bertoldo Temos o apoio De Cleone Chimenez Empreendimentos Em Varjota Guaraciaba Procópio Corretor De Imóveis Intermediando Seu Sonho Temos ainda O apoio De loja Mega Eletrolar Em Varjota Em Varjota Guaraciaba E Croatá Funerária Poupa Urna A parceria Que deu certo Temos ainda Temos ainda Temos ainda Sete da noite Temos também O apoio Da Assembleia De Deus De Deus Templo Central Em Ipú Na pessoa Do Pastor Azarias Araújo Também realizando cultos Em lives Um abraço Para ele Pastor Azarias Araújo Um abraço Também para O meu pastor Pastor da igreja Que eu congrego Pastor Ivan Bernardo Tudo bom Meu amigo Tudo bom Beleza E aqui gente Nesse período Tem pessoas Que ficam aqui Quase de plantão Viu Assim Como Como uma fonte De renda Com essas canoas Fazendo transporte De pessoas E aí Legal Tá encerrando Trabalho de canoa Encerrando por hoje Ou Por total As pessoas Já tá dando Quase passagem Né Certo Ok O cidadão Falando aqui Que Está Encerrando Esse período Desse transporte De canoa Aqui Porque A água Está abaixando Né E Já tem gente Até mulheres Passando ali Né Normal mesmo Andando Né É Por enquanto Tá mais a questão De moto Né Muito bem Aqui é o canal Roberto Lira Repórter no Youtube Ok Prazer Faz quanto tempo Que você vem Fazendo esse serviço Aqui Vocês Eu mesmo Eu já tenho 20 anos Que trabalho Nesse ramo aqui Certo Faz 20 anos Que você Já tem 20 anos Que eu trabalho No ramo de canoa Certo E sobre o inverno agora Seis meses Foi bom demais Seis meses De mar De 17 de janeiro Começou 17 de janeiro Começou 17 de janeiro Já ficou Intrafegável Aqui Quebrou 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 a ponte Pois é E aí se não for canoa Fica difícil Impossível Ok Pois Olha só viu gente A gente vai mostrando aqui Pra muita gente Que acompanha a gente Em outros estados do Brasil Gente Mais uma moto Acho até que eu vou pedir Uma carona também Aqui pra mostrar Nas imagens Olha aí viu gente Essa cena aqui Se repetiu Vem se repetindo Há 6 meses Quase 6 meses É Já faz muitos anos Que deve ter essa luta Ok O sofrimento é isso Exato Mas é até Uma coisa que Que é por um bom motivo Inverno bom Exatamente E ajuda muita coisa Eu vi pessoas Acolá Parece que estava pescando Tudo isso é coisa boa Exato E aí Cabe mais um Cabe eu Sério mesmo Você vai descolar aí Vamos nós aqui gente Agradecendo a gentileza Dessas pessoas aqui Isso aqui Vou pedir a ele Isso aqui Pode entrar Posso entrar Não vai dar problema não Olha que eu não sei nadar Viu Eita rapaz Olha só Olha só gente A gente vai atravessar Viu Vocês que achavam Que eu não era corajoso Vou atravessar aqui O rio Do lado pro outro Só que é na canoa Eita que legal Viu gente Vamos aqui Mostrando aqui Aqui é para o Youtube Certo É de Vajota Roberto Lira Sou radialista Mas Nós estamos com o canal No Youtube Aqui Fazendo Muitas imagens Já ouviu falar De mal ou de bem Mas já Já de bem Ainda bem Tem coisa de todo jeito Faz parte Da vida Então está aí gente Olha só Aqui de um lado A gente pode fazer A imagem aqui Já estamos aqui Totalmente Então já estamos chegando Aqui do outro lado Como eu falava para vocês Lá da ponte quebrada Que tinha Eu aproximava a imagem Vocês que estão nos acompanhando Pelo vídeo A gente aproximava a imagem E eu dizia para vocês Que tinha pessoas sendo transportadas De canoa Epa Encostou aqui em alguma coisa Já é A areia Nosso amigo aqui está dizendo Como é o que? É o freio adisco da canoa Freio adisco da canoa Que é a terra aí embaixo A areia Aqui das margens Pronto Acabando de descer aqui E agora eles vão retirar as motos E os passageiros Da canoa Vão deixar de ser passageiros Da canoa Para se tornar motociclistas Novamente Conduzindo suas motos Para suas residências Provavelmente Que legal Viu gente Até mais meu amigo Com prazer Agora eu preciso voltar Para o outro lado Para rever Aí aqui é assim A gente começa Cinco da manhã E Como é que é? Começa que hora? Cinco da manhã E vai até seis horas da tarde Cinco da manhã Até seis horas da tarde Aí o movimento aqui é direto Aí dá uma paradinha Para o almoço Vai em casa A gente almoça mesmo Aqui na beira do rio Na sombra ali Almoça na beira do rio Mas eu acho que Esse serviço que vocês fazem É muito importante Porque se não fosse isso Esse pessoal de moto Como é que passava? Tudo mais difícil É muito difícil Eu mesmo já precisei Desse serviço aqui Para me deslocar E tudo que eu pedi a Deus É que tivesse um filho de Deus Igual vocês aqui Para fazer Esse transporte E assim A gente tem um trabalho Da gente É esse mesmo Então a gente depende dele também Então quando Aparece aí Quando dá um inverno bom A gente Aproveita E se torna muito importante Para as pessoas Então vamos nós Vamos entrar de novo Vamos nós Não é bom ficar Na beirada não Sentado na Na beira Não vira não Olha E aí meu amigo Tudo bom? Estamos aqui filmando Está legal aí? Pode mais Nada a reclamar não Não é? Não E aqui é fundo Aí é mesmo Olha rapaz E o homem Está mostrando aí Que negócio é sério Porque sabe nada Se fosse eu Dava certo não Então olha só gente Legal Eu tinha muita vontade de fazer Já chegou mais moto ali Olha Já chegou mais moto aí É mais passageiro para você Mais passageiro Então é isso aí Quanto é que você cobra? Aqui a gente está cobrando A ida e a rota A gente cobra 10 reais 10 reais e de volta E de volta Tanto faz o dono da moto Com o garupeiro e tal Tudo a gente cobra só 10 reais Certo E no caso de a pessoa Não ter moto Como eu Só No caso você está trabalhando Como nós chamamos A gente não vai cobrar nada Mas realmente a gente cobra 2 reais Para ir e 2 para rodar Ah é né Pois eu já agradeço A sua oferta Mas eu acho que você merece E a gente vai Acertar aqui Viu? Porque E Obrigado.